e olha a gente que o agrônomo acabou de encontrar aqui na nossa caminhada aqui matinal de domingo fala aí raul olha que puxa vida sair aqui de trás do poste aqui foi disseminado pelos passarinhos é um exemplar de iguaçatonga planta medicinal tá a família mudou também era flacurtiacea e agora é salicacea acho que é isso botânicos detonam a gente vamos lá e é isso ela nasceu espontaneamente aqui os passarinhos devem ter soltado uma semente não vai ficar adequada claro que deixar ela crescer aqui mas é só pra vocês verificarem um exemplar do vistoso bonito que tá vindo assim nada pelos pássaros é de iguaçatonga é uma árvore nativa medicinal e importante para a avifauna porque os pássaros pegam quando tá cheio de semente come e vai disseminando a gente já falou dela nosso canal viu gente a caseária silvestres está a gente fez uma homenagem ao professor civil paniza se vocês quiserem resgatem o vídeo aí tá bom se vocês quiserem mais informações referências e cuidado né porque eu tô vendo uma ali muito parecida com ela mas não é outra árvore também do mesmo gênero dela precisa até confirmar chama de cafezinho é uma árvore parecida com a guassatonga mas muito obrigada viu raul eu jamais encontraria aqui nesse nessa caminhada uma guassatonga que é atrás de um poste né só raul mesmo pode ser rico obrigada e aí e aí e aí